Uma outra questão é que existem acordos e acordos, tá? Existem fornecedores de supermercado que caso o produto vença, o fornecedor faz essa substituição do produto. Existem casos em que não, em que caso chegue a data de vencimento do produto, o varejista vai ser 100% responsável pelos prejuízos relacionados a essas perdas. Então, independente de um caso ou de outro, perda, desperdício nunca é bom, nem para o seu cliente, nem para o seu fornecedor e nem para a sua loja. O legal é você fazer um pedido que esteja dentro das suas regras, dentro da estimativa de venda da sua empresa, nem a mais nem a menos, para que não haja desperdício e para que você consiga atender o seu cliente da melhor maneira possível. Legenda por Sônia Ruberti